Na Terra, existem muitos lugares que possuem paisagens deslumbrantes de tirar o fôlego, incríveis paraísos escondidos. Hoje vamos explorar cachoeiras espetaculares, únicas no mundo, verdadeiras maravilhas da natureza. Desde uma misteriosa cachoeira que se divide em duas quedas d'água e produz um fenômeno muito incomum, até uma cachoeira reversa. Mas como assim? Como isso é possível? Qual será a cachoeira mais alta do mundo? E o que pode ser essa queda d'água surreal e intrigante embaixo das águas do mar? Venha comigo embarcar nesta jornada espetacular. As 10 cachoeiras mais diferentes e incríveis que existem pelo mundo. Número 10. Cachoeira Ruby. Começamos nosso vídeo com a cachoeira subterrânea mais alta e mais profunda dos Estados Unidos. No estado norte-americano de Tennessee, existe um complexo de cavernas de calcário dentro da montanha Lookout, formada há cerca de 200 milhões de anos. Essa caverna abriga a impressionante cachoeira Ruby, um tesouro subterrâneo escondido a mais de 340 metros abaixo da superfície, cercada por cavernas, estalactites e estalagmites, uma impressionante obra de arte da natureza. Localizada na extremidade da passagem principal da caverna, essa incrível cachoeira é alimentada por nascentes naturais e pela água da chuva, formando uma enorme queda vertical de 44 metros. Ao chegar no chão da caverna, suas águas formam uma piscina e continua seu curso através da montanha, até chegar ao rio Tennessee. Hoje, a surpreendente cachoeira Ruby é muito procurada por turistas e amantes de aventuras, mas um detalhe. Se for visitar esse lugar fascinante, é melhor não beber de sua água, pois ela contém altíssimos níveis de magnésio e pode fazer você passar muitas horas na latrina. Número 9. Cachoeira Yucumã. Conheça agora um lugar único no mundo, a mais extensa cachoeira do planeta. Essa é a fenomenal cachoeira Yucumã, formada pelo rio Uruguai, que está na divisa entre o estado brasileiro do Rio Grande do Sul e a Argentina. Também conhecida como Salto Yucumã, essa impressionante queda d'água possui entre 12 a 20 metros de altura. Ela não é a mais alta dessa lista, porém se torna famosa por um outro motivo. Ao contrário das cataratas, essa cachoeira é formada por uma sequência de quedas d'água não muito altas e com poucos obstáculos em uma extensão de surpreendentes 1.800 metros, fazendo com que ganhe o recorde de cachoeira mais extensa em queda longitudinal do mundo, sem contar com sua paisagem de beleza sem igual, cercada por densa vegetação e uma biodiversidade única. Número 8 Cachoeira reversa Você já ouviu falar sobre alguma cachoeira que cai para cima? Espera um pouco. Como assim uma cachoeira que cai para cima? Pode parecer estranho, mas saiba que existe um fenômeno natural capaz de fazer com que suas águas subam para o ar, ao invés de descer para o rio, como se desafiasse as leis da gravidade. Vamos te apresentar agora a enigmática cachoeira reversa, localizada na Índia. No continente indiano, existem algumas cachoeiras muito belas, porém, algumas delas são extremamente incomuns, capazes de causar muita estranheza. Estamos falando da incrível cachoeira reversa, na qual suas águas tomam um curso ascendente, desafiando as leis da física. Esse estranho fenômeno foi avistado em algumas cachoeiras indianas, como as que se encontram ao longo dos gates ocidentais. Mas calma, que não há nada de sobrenatural nelas, e existe uma explicação completamente natural. Acontece que nessa região, em algumas épocas do ano, ocorrem monções, ou seja, um fenômeno natural que causa fortes ventos sazonais. Então, a água dessas cachoeiras caem normalmente em direção ao rio. Porém, os ventos extremamente fortes das monções fazem com que suas águas tomem um fluxo reverso, ou seja, empurram a água para cima, dando a impressão de que a cachoeira está indo em direção ao céu. Muito interessante, não é mesmo? Essas cachoeiras que vimos até agora são verdadeiros tesouros naturais, e você também vai se impressionar com as características únicas das próximas que conheceremos. Mas antes de continuarmos, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações, porque agora, vamos descobrir quais são as próximas cachoeiras mais diferentes e incríveis do mundo. Número 7 Cachoeira Chaleira do Diabo Um apelido um tanto incomum para uma maravilha da natureza, não é mesmo? Dentro do Parque Estadual de Judds Magne, localizado em Minnesota, nos Estados Unidos, existe uma misteriosa cachoeira que intriga geólogos de todo o mundo. Batizada de Chaleira do Diabo, essa é uma corredeira formada pelas águas do rio Brulhe. Porém, em certo ponto de sua extensão, ela divide-se em duas quedas d'água. Uma das cachoeiras cai no Lago Superior. Também em Minnesota, porém, é a segunda que se transforma em um grande mistério natural. Essa segunda cachoeira cai em um buraco extremamente profundo, formado por rocha vulcânica. O grande detalhe é que, até hoje, os cientistas não conseguiram descobrir onde essa água vai parar. É como se ela simplesmente desaparecesse. Já foram realizados diversos testes, com o objetivo de descobrir onde esse buraco sem fim desemboca a sua água. Já jogaram corante na água e até um GPS, porém, o aparelho simplesmente perdeu o sinal. E o corante nunca foi encontrado. Com isso, diversas teorias surgiram para tentar explicar esse fenômeno tão incomum. Alguns dizem que a água pode cair em um outro rio subterrâneo, mas os cientistas dizem ser improvável devido às formações rochosas duras da região. Outros dizem que a água pode ir parar no lago superior por outra abertura, ou simplesmente evapora em um lugar misterioso. Porém, nada disso foi comprovado. A única certeza que se tem é que o mistério da cachoeira chaleira do diabo ainda não foi solucionado, e os objetos lá jogados jamais foram recuperados. Número 6 Cachoeira Gullfoss Em meio a geleiras e vulcões, uma das paisagens mais procuradas na Islândia são suas cachoeiras impressionantes. Uma das mais famosas é a incrível Cachoeira Gullfoss, a catarata mais chamativa desse país europeu. Localizada no rio Avitaa, no sudoeste da Islândia, essa queda d'água ostenta muita beleza, força e uma paisagem sem igual. Para começar, ela é composta por três quedas d'águas juntas, uma seguida da outra. A forte correnteza, antes de cair, faz uma grande curva e cai numa espécie de escada, e então a água segue até uma grande fenda composta por dupla cascata, uma de 11 metros, e a outra de 21 metros de altura, de onde despenca com uma força descomunal. O que torna essa paisagem ainda mais impressionante é a ilusão de ótica que ela é capaz de causar. A fenda em que a magnífica cachoeira Gullfoss cai possui 2,5 quilômetros de comprimento e 20 metros de largura, e fica perpendicular ao rio. Para as pessoas que ainda estão se aproximando da cachoeira e essa fenda ainda não está visível, a impressão é que a água simplesmente desaparece no ar. Uma vista realmente fascinante, proporcionada pela geografia particular da Islândia. Número 5. Cataratas Angel Se estamos falando sobre as cachoeiras mais incríveis e diferentes, claro que a mais alta do mundo não poderia ficar de fora dessa lista. Esta é a colossal Cataratas Angel, uma altíssima queda de água formada pelo rio Churum, um fascinante tesouro encontrado na Amazônia venezuelana, localizado no Parque Nacional Canaíma. A queda começa na borda de uma das maiores montanhas do maciço das Guianas, a Aoyantepui, uma palavra que significa montanha do diabo. A região é tão alta que a cachoeira se precipita a incríveis 979 metros de altura, ganhando o título de mais alta de todo o mundo. Toda essa altitude faz com que sua água se pulverize em um tipo de nuvem, que mais parece neblina, espalhando-se em várias corredeiras na parte inferior da cascata. Porém, mesmo descontando essas corredeiras, sua longa queda ininterrupta atinge 807 metros e ainda quebra recordes. As Cataratas Angel é realmente deslumbrante e gigantesca, formando uma paisagem linda e extrema. Número 4. Cataratas do Niágara Quem nunca ouviu falar sobre as Cataratas do Niágara? Um impressionante conjunto de cachoeiras e uma das mais exuberantes paisagens da América do Norte. Falaremos um pouco sobre essa paisagem de tirar o fôlego, uma fronteira natural entre os Estados Unidos e Canadá. As fenomenais cataratas do Niágara estão, mais especificamente, entre as cidades de Toronto e Nova Iorque. Elas são um agrupamento de grandes quedas d'águas no rio Niágara, formadas por três grandes cachoeiras. São elas, as Cataratas Canadenses, que chegam a 53 metros de altura. As Cataratas Americanas, que são as menores com uma média de 30 metros de altura. E as Cataratas Véu de Noiva, essa é a mais alta entre elas, chegando a impressionantes 155 metros. Essas quedas surpreendentes formam uma vista realmente deslumbrante. Não é à toa que é muito procurada por turistas. Durante o verão, suas águas são azuis límpidas, com um lindo arco-íris sempre presente. Já no inverno, o rio congela, e você poderá observar as quedas congeladas, no qual caem grandes blocos de gelo do precipício. É bela de qualquer maneira. Embora não estejam entre as mais altas, elas são muito largas, formando uma das mais volumosas quedas d'águas na América do Norte. Número 3. Cataratas de Vitória Mais uma fascinante queda d'água que existe pelo mundo, São as Cataratas de Vitória, um conjunto de cachoeiras situadas na fronteira entre a Zâmbia e o Zimbábue, na África. Localizada no rio Zambese, a mais linda queda d'água da África, se tornou um procurado ponto turístico, devido sua beleza sem igual. Também conhecidas pelos habitantes locais como a Fumaça que Troveja, as Cataratas de Vitória, possui cerca de 1,5 quilômetros de largura, e seu ponto mais alto possui incríveis 128 metros, jorrando água com uma força extrema. Realmente, essas impressionantes cachoeiras é um daqueles lugares que mostram a força e a generosidade da natureza, onde o homem se torna extremamente pequeno diante de tanta imponência. Mas há um detalhe que assustou a muitos locais. Em dezembro de 2009, algo inimaginável aconteceu. Devido à extrema seca que assolou a região nessa época, tudo o que restou das Cataratas de Vitória foram filetes de água, como se toda a sua majestosidade tivesse sumido. O fluxo de água só voltou ao normal cerca de três meses depois, mas as preocupações em relação ao clima e as Cataratas africanas persistem até hoje. Número 2 Cataratas do Iguaçu Um dos destinos mais procurados aqui no Brasil, sem dúvidas, são as majestosas Cataratas do Iguaçu, onde a natureza, as lindas paisagens e a forte energia positiva impera. Esse lugar sublime está localizado na fronteira entre o Brasil e a Argentina, famoso por seu conjunto de quedas d'água alimentadas pelo rio Iguaçu. Essas fascinantes cachoeiras são mais um exemplo de como a natureza é perfeita, estendendo-se por impressionantes 2,7 quilômetros de pura majestosidade. As lindas Cataratas do Iguaçu é formada por um conjunto de 275 cachoeiras, que variam entre 60 a 80 e 2 metros de altura. Elas possuem o segundo maior sistema de quedas d'água do mundo, ficando atrás apenas das Cataratas do Niágara. Não é à toa que estão listadas como Patrimônio Mundial da Unesco. Além disso, no ano de 2012, entraram na lista das 7 maravilhas da natureza. Essa região se torna ainda mais linda devido à natureza que existe ao seu redor, possuindo uma enorme biodiversidade preservada, tanto no lado argentino, onde está 80% das quedas d'água, quanto no lado brasileiro, no Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. Número 1 Cachoeira Submersa Agora falaremos de uma cachoeira intrigante e impressionante, capaz de causar muita curiosidade. Você já ouviu falar na Cachoeira Submersa? Uma suposta cachoeira embaixo das águas da praia? As ilhas Maurício é um país insular no Oceano Índico, famosas por suas lindas praias, lagoas, florestas tropicais e cachoeiras. No sudeste da ilha está a península de Le Morne Brabant, mais conhecida como a Cachoeira Submersa. Pode parecer estranho uma cachoeira embaixo da água, mas esta, tecnicamente, não é uma cachoeira, mas sim uma fascinante ilusão de ótica, criada pela força da natureza. Vamos tentar explicar de uma forma mais compreensível esse fenômeno natural formidável. As águas da região é de um azul turquesa incrivelmente cristalino. Graças a essa transparência, é possível ver a inclinação gradual da costa que termina em uma colossal queda de 4 mil metros de profundidade. Uma topografia marinha única que possibilita a observação de vários tons de azul. Conforme a área vai abaixando de uma profundidade para outra ainda maior, a impressão que dá é que a água está sendo sugada para o fundo do mar. Uma harmonia única de cores que cria essa ilusão fascinante de uma cachoeira submersa. Essas quedas d'água são realmente deslumbrantes e nos mostram como a natureza é incrivelmente bela e maravilhosamente misteriosa. E aí, o que você achou dessas magníficas belezas naturais que conhecemos aqui hoje? Você já visitou alguma delas? Se não, qual você gostaria de visitar? Diga aqui nos comentários. Deixe o seu like. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. O Universo Space News vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.